Eu não sei por que é, só nosso calo no pé Eu não sei por que é, só nosso calo no pé Se desse calo na língua, desviria de você Fala mal de todo mundo, fala até do que não vê Eu não sei por que é, só nosso calo no pé Eu não sei por que é, só nosso calo no pé Este mal é de família, não há mais que lhe ter jeito Sua avó de falar tanto, quase que morreu do peito Eu não sei por que é, só nosso calo no pé Se desse calo na língua, desviria de você Fala mal de todo mundo, fala até do que não vê Eu não sei por que é, só nosso calo no pé Eu não sei por que é, só nosso calo no pé Este mal é de família, não há mais que lhe ter jeito Sua avó de falar tanto, quase que morreu do peito Eu não sei por que é, só nosso calo no pé Eu não sei por que é, só nosso calo no pé Se desse calo na língua, desviria de você Fala mal de todo mundo, fala até do que não vê Eu não sei por que é, só nosso calo no pé Eu não sei por que é, só nosso calo no pé Eu não sei por que é, só nosso calo no pé Eu não sei por que é, só nosso calo no pé